Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, entrevista coletiva à imprensa. Acompanhe. Tenho uma vida dedicada à questão dos direitos das mulheres. E todo 8 de março ela faz um pronunciamento à nação. Esse ano não foi diferente. E nós vimos hoje pela imprensa a manifestação em algumas cidades onde nós, em geral, perdemos as eleições, em bairros que nós perdemos as eleições, tivemos uma derrota eleitoral significativa, manifestação das pessoas por ocasião do pronunciamento da presidenta. Eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. A primeira, eu faço parte de uma geração que só conhecia a democracia pelo livro de história. A minha juventude, nós não conhecíamos a democracia, nunca tínhamos tido a experiência da democracia. Não havia partidos livres, não podia votar, não tinha liberdade de expressão, de manifestação, liberdade de organização. Meus filhos e as minhas netas, espero que elas, também só venham conhecer golpe, regime de exceção pelo livro de história. Ou seja, que eles, como já aconteceu, eles possam viver plenamente a democracia. E, para isso, há algumas regras básicas. A primeira regra do sistema democrático é reconhecer o resultado das urnas. No Brasil, só tem dois turnos, não tem terceiro turno. A eleição acaba quando alguém vence. Nós vencemos as eleições pela quarta vez. Isso tem que ser reconhecido. Assim como nós perdemos no passado várias eleições e tivemos que reconhecer o resultado. Uma segunda característica fundamental é a liberdade de manifestação. Toda manifestação que é pacífica, o protesto, é um direito do cidadão se manifestar, discordar do governo, expressar suas opiniões. Portanto, nós nascemos lutando pela democracia, nascemos nas ruas e reconhecemos plenamente o direito de manifestação. Agora, o que preocupa é que nós tivéssemos uma eleição bastante polarizada, uma eleição que teve momentos de radicalização. E nós precisamos construir uma cultura de tolerância, de diálogo, de respeito. É isso que ajuda a construir uma agenda de convergência, que é fundamental para o país poder, construindo essa convergência, superar as dificuldades conjunturais o mais rápido possível e poder assegurar não só a estabilidade econômica, a estabilidade das instituições, mas a recuperação do crescimento econômico. A essência da fala da presidenta era exatamente tentando dialogar nessa direção. Que nós fomos muito exitosos no combate à crise internacional desde 2009, que foi a mais grave crise desde 1929. Tanto é assim que o Brasil cresceu nesse período em torno de 17%. Estados Unidos, menos de oito, a Europa, menos um. O Japão também teve uma taxa negativa de crescimento nesse período. E o Brasil foi uma economia extremamente exitosa. No entanto, nós esgotamos os instrumentos que nós utilizamos. Porque, no ano passado, nós tivemos que desonerar fortemente os impostos, cuja proposta, por exemplo, sobre a folha de pagamentos, inicialmente era só sobre o setor exportador, porque o câmbio estava muito apreciado. Hoje não está mais. A desoneração foi estendida a todos os setores, quase todos os setores da economia. E isso trouxe uma quebra de receita, uma perda de receita da ordem de 25 bilhões de reais. E nós precisamos corrigir parcialmente essa desoneração. Inclusive, permitindo que as empresas voltem ao regime anterior se acharem necessário. A mesma forma, em relação ao esforço de investimento que foi feito. Para manter o investimento, nós temos que reduzir o custeio. Nós estamos gastando um dezoito avos da verba de custeio do governo. Não temos um orçamento e estamos buscando austeridade fiscal para ajudar a reequilibrar as finanças públicas, manter a estabilidade e, com isso, mais rapidamente poder voltar a crescer, voltar a investir, voltar a ter boas parcerias públicas e privadas. Porque, se é verdade que, no ano passado, todo mundo achava que nós teríamos alguma recuperação, o próprio Fundo Monetário Internacional da economia mundial, e o FMI fez cinco revisões para baixo do crescimento da economia mundial. A China teve o pior desempenho de 25 anos e continua tendo alguma desaceleração, apesar de um patamar razoável, em torno de 7%. A Europa cresceu menos de 1%, 0,8%. O Japão teve uma taxa negativa. Estados Unidos, que teve alguma recuperação, que vem se consolidando, o que é muito positivo. Então, esse esforço, como a economia mundial não se recuperou, nós não temos condições de prolongar isso. Vários países estão saindo da política anticíclica. A China está saindo, Estados Unidos está saindo, o Brasil tem que sair. E isso traz algum sacrifício. Ajuste fiscal é agradável? Não. Ajuste fiscal é mais ou menos que nem ir em um dentista. Ninguém quer, mas tem que ir. De vez em quando, a gente tem que ir em um dentista e tem que fazer ajuste fiscal, não precisamos fazer. Quanto mais rápido, melhor para o país. Então, vamos debater alternativas, vamos debater propostas. A democracia não pode ter o protesto e a intolerância como proposta. Tem que ter o diálogo, tem que ter a discussão acalorada, tem que ter o confronto de caminhos, de propostas. Eu acho que isso vai enriquecer o Brasil, respeitando a mais ampla liberdade de manifestação, mas nós precisamos de um debate qualificado para enfrentar essa conjuntura e criar as bases para uma retomada forte do crescimento. Estou aberto à pergunta. Ministro, boa tarde. A presidente falou ontem que as concessões de infraestrutura estão garantidas para esse ano. Com que cronograma o governo está trabalhando com isso? Com qual cronograma? Concessão? Primeiro, é manter o grau de investimento. Porque se nós não mantivermos o grau de investimento, nós não atrairemos o investimento externo para o Brasil. E uma característica dessa economia mundial hoje é uma grande liquidez. A Europa está com uma política monetária de colocar 60 bilhões de euros por mês no mercado. O Japão, em torno de 60 bilhões de dólares por mês. Essa liquidez pode vir para o Brasil. Por quê? Nós somos a sétima economia do mundo, nós somos o quinto mercado de automóveis do mundo, nós somos o terceiro de computador, enfim. E nós temos um atraso em infraestrutura. Então, a parceria público-privada é o único caminho para nós acelerarmos os investimentos em infraestrutura. Se o Brasil organiza suas contas públicas, faz o ajuste fiscal, mantém o grau de investimento, parte desse recurso virá para o Brasil para alavancar o investimento em estradas. Nós temos concessões a fazer em rodovias, em ferrovias, novos aeroportos, portos. Quero agradecer ao TCU, que nós estamos um ano e seis meses já com o projeto dos portos, da modernização dos portos, sendo analisado pelo TCU. Tivemos agora a informação que vai ser pautada. Com isso, nós vamos também avançar bastante nos investimentos nos portos públicos. Os TUPs estão avançando bem, que são portos privativos. Temos possibilidade de investimento no setor elétrico, enfim, em logística de uma forma geral. E por isso que o ajuste fiscal também é importante para as concessões de infraestrutura, mantendo o grau de investimento do país. Eu recebi a semana passada com a equipe econômica uma das agências, a Standard & Poor's. Foi muito boa a discussão. Mas é evidente para todo mundo, para o país, que nós precisamos fazer ajuste fiscal para manter o grau de investimento e atrair esses investimentos, que é o que vai gerar emprego, aumentar a competitividade do país. Nós já estamos com uma taxa de câmbio bem mais competitiva para a indústria. É uma taxa de câmbio que gera, alavanca as exportações industriais, agrícolas, diminui a pressão das importações, mas nós precisamos atrair investimento no setor produtivo, sobretudo em estrutura. Por isso o grau de investimento é tão importante. Boa tarde, ministro. E não é para depender da confiança do mercado apenas. Não é só para ter a confiança do mercado, é para não precisar da confiança do mercado como nós tivemos no passado. Se a gente faz a lição de casa e mantém as contas públicas organizadas, nós teremos essa confiança necessária para a atração de investimentos. Os ministros das respectivas pastas vão apresentar o cronograma. Hoje já tem um processo estatório em curso, que é a renovação da ponte Rio-Niterói. Vão ser apresentadas novas rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e também no setor elétrico. Catarina. Boa tarde, ministro. Catarina do Globo. Eu queria saber se o senhor acha que a Standard & Poor's saiu daqui convencida de que o ajuste fiscal é suficiente para manter o grau de investimento e que essa agenda vai ser aprovada no Congresso. E queria aproveitar que o senhor está aqui no papel de defender o governo e perguntar se há algum desconforto por parte do governo, da presidente Dilma em especial, por o PGR ter dito que arquivou o caso da presidente Dilma porque ele não pode pedir uma investigação de ações, de casos estranhos ao exercício da presidência. E que, sendo assim, ela então teria de explicar o caso ou de estar sujeita a investigações após a saída da presidência, se isso causa algum desconforto no governo. Obrigada. Olha, em relação às agências de risco, eles estão fazendo o trabalho deles. No passado, em alguns países, em algumas circunstâncias, eles já cometeram erros, o mercado não acompanhou. Eu me lembro uma vez que rebaixou a dívida americana, por exemplo, em uma das agências, o mercado não acompanha. O mercado é um indicador importante, mas não é o único. Agora, eu achei a conversa muito boa, muito transparente, e o que eu sentia é que o foco... A própria Mudes, quando reviu a nota da Petrobras, disse que, em relação ao Brasil, aquilo não teria necessariamente implicação, que a questão central do Brasil é a estabilidade da dívida pública, é o ajuste fiscal. Por isso que nós estamos insistindo na importância do Congresso Nacional, que nunca faltou ao país, contribuir por ajuste. Eu já fiz reuniões com o PMDB, com a bancada do PSD, com a bancada do PP, tenho feito com lideranças, colégios de líderes, e o que nós temos sentido é uma grande disposição de contribuir para o ajuste fiscal. Acho que todos sabem disso, da importância do ajuste fiscal para o país. Em relação ao governo, o governo respeita a autonomia do Ministério Público e a independência plena da justiça, especialmente as decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro, não há o que arquivar, porque não há qualquer indício em relação à presidenta da República. Além do princípio constitucional, foi muito clara a sentença do Supremo Tribunal Federal, no sentido que não há o que arquivar, porque não há o que ser discutido em relação a essa matéria. Ministro Mercadante, Rafael Moraes, Jornal do Estado de São Paulo. Bom dia. Ministro, ainda sobre o pronunciamento da presidente Dilma, eu queria repercutir com o senhor as declarações do senador Aécio Neves. Ele disse, abre aspas, que a presidente não é capaz de admitir seus erros, buscar o diálogo e respeitar as diferenças, que ela está terceirizando as suas responsabilidades. E, além disso, aproveitando essa esfera da política, o senhor estava em uma reunião agora há pouco com a presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer, o núcleo duro do governo. O vice-presidente Michel Temer, a gente sabe, ele não tem sido priorizado nas questões políticas, ele vai fazer parte da coordenação política do governo, vai ser mais ouvido e vai ajudar a parar as arestas com o PMDB. Então, é isso, a questão do pronunciamento, as críticas do Aécio e o papel do Temer agora para tentar normalizar as relações com o Congresso e o PMDB. Muito obrigado. Em relação à oposição, ela está no seu papel. Não há muito o que se preocupar. Agora, a presidenta assume inteiramente a sua responsabilidade com a coragem que é própria a sua formação, a sua história de vida, com a transparência das suas atitudes, com os valores republicanos que ela sempre assumiu. Eu dou um exemplo. Na eleição, foram retirados do programa Bolsa Família 1 milhão e 290 mil famílias. 1 milhão e 290 mil famílias. Por que não há correção a ser feita no programa Bolsa Família? Porque ele já é republicano, ele é criterioso, ele é bem organizado, ele automaticamente faz as correções. Agora, em algumas outras políticas sociais, e todas estão sendo mantidas, os critérios de acesso terão que ser corrigidos, que é o caso, por exemplo, do abono salarial. O que nós estamos discutindo? Para você receber o seu décimo terceiro, você tem que trabalhar um ano, ou você vai receber proporcionalmente o tempo que você trabalhou. O abono salarial é um décimo quarto salário que foi criado numa época que o salário mínimo era baixo e não tinha Bolsa Família. E hoje, você trabalha um mês e recebe décimo quarto salário. Nós só estamos dizendo, o abono vai ter que ser pago proporcionalmente ao período do trabalho, como é o décimo terceiro salário. O que nós estamos falando em relação à pensão por morte? O Brasil gasta hoje 3,2% do PIB em pensão por morte. Se você pegar a Coreia, que é um exemplo de inovação, modernização, crescimento, gasta 0,2%. Nós gastamos 3% do PIB a mais em pensão por morte. Nós analisamos 134 países e o Brasil está fora da curva. Há uma distorção. Nós precisamos corrigir. Por exemplo, é um caso concreto lá da Previdência Social. Uma senhora, 78 anos, casou com um jovem de 21 anos. Não há o que se discutir sobre essas pessoas. não tem direito a casar, quando quiser, com equidade, que achar oportuno. Ela morre logo em seguida e o jovem terá o resto da vida uma pensão. Se você pagar um mês pelo teto, o seu cônjuge recebe pelo resto da vida uma pensão. É uma distorção que não existe em 134 países que nós analisamos. Nós estamos colocando lá dois anos de casamento, no mínimo, para poder ter o direito, e algumas outras condicionantes. Então, as medidas, o seguro-defeso, foi um programa que nós criamos. Agora, assim como o Bolsa Família tem critérios muito corretos, republicanos, de quem tem acesso, a renda é analisada, é fiscalizada, com independência, com auditorias, o seguro-defeso não tem ainda essas condições. E nós identificamos muitos que não são pescadores sendo beneficiados por um programa que eles não têm direito. vai ter que corrigir. Não é acabar com o programa, é corrigir. Então, essas medidas, nós queremos debater no mérito. Assim como a desoneração de folha foi uma medida importante. Havia um câmbio muito apreciado. A indústria brasileira estava perdendo competitividade. Hoje, o câmbio está a três reais. O dólar. Depende se você é importador ou exportador. Se você é exportador, nunca será pouco. Se você é importador, talvez já ache isso. Para o Brasil, a indústria esperava essa desvalorização. A nossa moeda esteve muito apreciado. Os desequilíbrios nas contas externas têm uma relação direta com o câmbio. Nós ganhamos muita competitividade. Agora, essa competitividade tem que ser acompanhada de outros passos. Ajuste fiscal, parceria público-privada, investimento de infraestrutura, atrair mais investimento nessas áreas. Então, os programas na área da educação, o Pronatec, o nosso Instituto de Ciência e Tecnologia, a formação, o Enem, que é um grande acesso, o FIES, enfim, o ProUni. São todas políticas que vão ajudar a aumentar a eficiência, a produtividade do trabalho e trazer competitividade. Então, eu acho que nós estamos em um caminho promissor, mas tem um ajuste fiscal que precisa ser feito e quanto mais rápido, mais eficiente e mais contribuirá para a retomada do crescimento. O presidente Temer, primeiro, é um homem público de grande experiência parlamentar e política. É o presidente do PMDB, que é o partido com maior presença no parlamento brasileiro, e é vice-presidente da República. A sugestão de a gente ter uma reunião semanal de uma coordenação política institucional, do qual fará parte o vice-presidente e ministro, inclusive, de outros partidos, terão assento a esta coordenação, e sempre que a matéria exigir, o ministro da pasta estará presente, eu acho que isso ajuda nas articulações intra-governo, nas relações com o Congresso Nacional e com a sociedade. Então, eu acho que é uma experiência muito rica que fortalece a ideia de um governo de coalizão. E, com a experiência dele, eu acho que ele vai enriquecer muito essa agenda e essas iniciativas. Bom dia, ministro. Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. Eu gostaria de saber se essa reação forte de parte da população ontem, durante o discurso, discurso não, o pronunciamento da presidente na televisão, se surpreendeu o governo, se o governo acha que isso pode ser um prenúncio do que vem dia 15 de março, no domingo, e também se o governo tem um plano B para um cenário negativo que se desenha no Congresso, dos parlamentares derrubarem as medidas provisórias e até o 6,5% do imposto de renda. Tânia, a primeira parte eu já falei, que foi a minha abertura, que você não estava aqui no início, mas você pega que eu já falei sobre a primeira parte. Sobre a segunda, eu falo. 80% do ajuste depende do governo, não depende do Congresso. Está sendo feito, será feito. 20% depende do governo, do Congresso Nacional. O Congresso nunca faltou ao país. E eu acho que não faltará nesse momento. O Congresso sabe da importância do ajuste fiscal. E nós temos dialogado com as bancadas e tem sido muito bem recebida a reflexão, os argumentos, os fundamentos do ajuste fiscal. O Congresso sempre quer negociar, fazer alguma mediação, isso é próprio do Parlamento, eu fiquei muitos anos da minha vida lá, mas eu acho que nós teremos a parceria com o Congresso. Por quê? Porque todos sabem que o Brasil precisa manter o grau de investimento para manter, para não ter fuga de capitais, para atrair investimentos, para modernizar a infraestrutura, para poder gerar mais emprego, para modernizar a nossa indústria e a logística do país. Então, eu vejo com muita... com grande... uma grande responsabilidade das principais lideranças políticas. Eu tive com a bancada do PMDB, tive com a bancada do PSD, do PP, tive no Colégio de Líder do Senado e da Câmara discutido as medidas e eu tenho sentido uma boa receptividade. Eu acho que nós aprovaremos as medidas no Congresso. Não existe um plano B do governo? Como eu disse, 80% do ajuste é o governo, está sendo feito, e nós temos sentido um diálogo muito construtivo com o Congresso, que, do nosso ponto de vista, viabilizará, sim, a aprovação das medidas. A manifestação, eu queria saber se surpreendeu o governo, senhor. Eu já disse, já falei sobre isso. Já falei que a manifestação foi em cidades que nós perdemos eleições e em bairros que nós perdemos, eu diria, por uma grande diferença das eleições. E é próprio da democracia, manifestação, toda manifestação pacífica é um direito do cidadão, mas nós não podemos transformar as eleições no terceiro turno e, principalmente, nós precisamos construir uma cultura de tolerância, de diálogo, de debate, de discussão, e não uma cultura de radicalismo, intolerância, intransigência, porque isso não ajuda o Brasil nem a superar as dificuldades que nós temos na conjuntura, e, principalmente, de aprimorar as nossas instituições e a nossa vida parlamentar e política. Ministro. Vamos à última aqui, Gerson. Gerson Camarote, da Globo News, G1. Só uma coisa não ficou clara para mim. Esse terceiro turno o senhor atribui à oposição ou a essas manifestações de rua? Agora, a minha pergunta, está tendo um problema sério da base de sustentação do governo no Congresso Nacional, reações, inclusive, do PMDB, agora do PP também, no momento em que tem a Operação Lava Jato, ou seja, um ambiente político muito confuso e o governo isolado, sem essa comunicação com o Congresso Nacional. Aí eu pergunto, como conseguir aprovar essas medidas quando há rejeição até mesmo do PREG? O presidente do Senado, o Renan Calheiros, inclusive cobra do governo que faça corte de ministérios, corte de número de cargos comissionados, corte de despesas. Como fazer isso em um ambiente tão conflituoso? Olha, primeiro, em relação ao corte de despesas, nós estamos liberando apenas um 18 avos do orçamento de livre provimento. Pela não aprovação do orçamento da LDO, o governo teria o direito de desembolsar um 12 avos. Nós estamos sendo muito mais rigorosos que a própria LDO. Nós estamos desembolsando um 18 avos. E todos os ministérios receberam a programação que terão que cumprir de quatro meses, no quadrimestre. E a junta orçamentária se reúne semanalmente para analisar, acompanhar e monitorar. Até mesmo os empenhos do passado foram bloqueados e os ministérios têm que rever aquelas obras que não iniciaram, por que não iniciaram, justificar por que não iniciaram, para ver se é o caso de elas ainda serem iniciadas. Para a gente priorizar aquilo que está em construção e ter um foco claro de austeridade, que eu acho que o governo está sendo bastante rigoroso em relação àquilo que é a sua competência. Nas despesas obrigatórias, essas medidas é que vão permitir cortar, porque o governo tem autonomia para cortar despesas obrigatórias. Se nós aprovarmos essas medidas, nós vamos poder também gastar melhor as despesas obrigatórias para ajudar no ajuste fiscal. E tem algumas medidas de ajuste de alíquotas e de receita, porque nós desoneramos demais e não é sustentável o que foi feito. Não que não fosse necessário, eu diria que não é sustentável. Então, tem que corrigir parcialmente as desonerações que foram feitas. São muito bem-vindas as sugestões dos parlamentares, mas nós temos discutido isso. E nós tivemos, sexta-feira, inclusive, reunião com o Colégio de Líderes da Base, da Câmara e do Senado. E todos saíram falando para vocês de um alinhamento com as medidas, com alguns ajustes, algumas recomendações. É próprio do Parlamento, que é um poder independente, fazer ajustes e pequenas alterações. Mas todos comprometidos com o ajuste fiscal e conscientes da importância do ajuste fiscal para o país. Então, eu vejo que isso está progredindo, está prosperando. E tenho certeza que será feito. Em relação a esses parlamentares que estão na lista do procurador-geral, eu queria ponderar que essa lista é o início de pedido de investigação. Eles não foram denunciados, muito menos foram julgados como culpados. O que há são indícios que precisam ser investigados e compete ao Ministério Público, à Polícia Federal, às instituições da República investigar quando há indícios. Mas não houve a defesa, eles não foram ouvidos em relação a essas manifestações iniciais. O que nós temos é basicamente o início de um processo de investigação que precisa da autorização prévia do Supremo Tribunal Federal. Está bom, gente? Obrigado. Obrigado, gente. Foi muito bom. Obrigado, obrigado. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a entrevista coletiva concedida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Ele comentou as manifestações ao pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff pelo Dia Internacional da Mulher neste domingo. Mercadante afirmou que a intenção do governo é superar as dificuldades estruturais e recuperar o equilíbrio econômico. O ministro disse ainda que as medidas são tomadas para retomar o crescimento do país o mais rápido possível. Quanto às manifestações, Aloysio Mercadante disse que o governo respeita os diversos posicionamentos populares do país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.